É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil! É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil! É o Brasil, é o Brasil! É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil! É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil! É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil! É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil!